Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, vamos fazer um vídeo bem legal aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês lavando esse tênis todo sujo. Olha só, tênis de criança, né? Todo sujo. Como eu lavo ele na lavadora? Nessa lavadora Panasonic eu não mostrei para vocês ainda como que ela age se ela limpa tênis ou não. Então, vamos comigo. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Você que gosta de vídeo como esse, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhuma dica, nenhum vídeo, tá? Que daí o YouTube vai notificar você dos vídeos novos. Deixa o seu like para o YouTube entender que você está gostando aqui dos meus vídeos. E bora lá. Será que dá para lavar tênis na lavadora? No dia a dia, nessa correria do dia a dia, pessoal, não tem nada melhor do que você ter uma máquina que faz tudo de uma lavadora que você pode colocar tudo lá dentro e ela deixar tudo limpinho. Será que danifica a lavadora? Então, vamos lá comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, pessoal, olha só esses tênis da minha filha, como ela deixa tudo muito sujo, pessoal. Olha, usa uma vez e já deixa tudo sujo desse jeito aqui, né? Criança, você sabe, né? Olha só. Então, ele está bem sujo mesmo, tá? Vou mostrar para vocês. Olha esse preto aqui também, ó. Só não tem, eu tirei todo o barro que estava, está sujão, sujeira, né? Mas eu bati bem o barro para não deixar tanto resíduo dentro da lavadora, tá bom, pessoal? Olha aí, está bem sujo mesmo. E eu vou te mostrar como que eu lavo. Esse daqui também, olha aí, ó. Então, eles estão bem sujos. Tem esse que é do meu esposo também, que está bem sujo, tá, pessoal? E eu vou te mostrar como você usa para lavar na lavadora, para deixar limpinho e não danificar a sua lavadora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que agora ficou bem sujo aqui em cima da lavadora. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, ó. Essa é a minha lavadora Panasonic, tá? Ela é maravilhosa, pessoal. E eu vou mostrar para vocês certinho, tá? Como que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui e a gente vai organizar ela de inox, ó. Então, sempre quando eu uso para lavar, assim, umas coisas bem sujas, tá? Depois a gente faz uma... faz a higienização dela certinho, tá? Para não... para sempre estar... Para você não danificar a sua lavadora, né, pessoal? Está vendo? Está tudo muito bem limpinho, né? Então, tá. Então, eu vou... já vou mostrar para vocês como que eu vou colocar. Eu vou colocar normal os calçados aqui, tá? Assim, normal mesmo. Olha lá. E eu vou organizando tudo eles ali. E eu vou mostrar certinho para vocês como que eu faço, o que eu uso, tá? Pera aí. Só vamos colocar todos eles assim. Vou mostrar para vocês o que dá para vocês colocar para eles não ficarem batendo. Então, acompanha aí o vídeo. Então, aqui, pessoal. Agora eu tirei ela da tomada para mim não ficar colocando... Para eu não ficar colocando a mão aqui dentro com ela ligada na tomada. Então, prefiro não colocar, né? E olha, vamos procurar colocar assim, ó. Tá? Para ficarem assim, bem agitadinho. Apesar que quando for bater, como é pouco calçado, ele vai misturar bastante, né? O que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Vou ajeitar eles todos aqui assim, tá? E o que que eu vou usar? Eu não gosto de colocar mais o sabão em pó aqui no dispenser, tá, pessoal? Eu uso muito colocar já o sabão ali mesmo nos calçados. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro dos calçados assim, ó. Tá? Procurar colocar assim dentro deles, né? Dentro dos tênis, ó. Tá? Se você quiser, eu, é melhor você tirar a palmilha, ó. Para limpar, né? Então, tire a palmilha. Sempre tire a palmilha para lavar os tênis, porque daí é melhor na hora que vai centrifugar. Eu não tiro os cadarços, não. Tá bom? Então, só a palmilha mesmo, porque olha só a cor dessas palmilhas, né? Então, a gente procura tirar a palmilha. Todas as palmilhas. Aí, eles vão ficar todas assim, ó. Aí, pessoal. Assim. Quando eu for colocar água, ele vai colocar o nível mais baixo, né? Aí, você coloca o nível mais alto para bater bem batidinho. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho uma misturinha que eu fiz aqui no canal, tá? Que é com sabão. Sabão. Esse aqui é sabão branqueador. Para ajudar a limpar os calçados bem limpinho, tá? Para ficar bem limpinho mesmo. Aí, agora, a gente já colocou. Eu só coloquei o sabão e essa misturinha que eu fiz. Tá? Aqui, já está no fim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz e coloquei aqui, ó. Já está no fim, tá? Para lavar a roupa. E é maravilhoso, tá? Eu vou deixar na tela final desse vídeo. Para vocês verem aí essa misturinha maravilhosa também. Que ajuda a lavar os seus calçados. Se você quiser colocar um pouquinho de amaciante. Vai ficar bem cheiroso. Eu vou colocar esse concentrado. Que aí vai ficar com cheirinho agradável. E dura por muito mais tempo, né, pessoal? Perfume. Eu vou colocar aqui, ó. Só um pouquinho mesmo, tá? E agora a gente vai ligar já a lavadora. E eu vou mostrar para vocês batendo como que vai fazer. Se vai limpar esses calçados ou não. Lembrando que eles estão bem sujos. Olha isso, pessoal. Tá bem sujo mesmo. Vamos ver se vai limpar. Se você tem a correria do dia a dia. Para você ver se essa lavadora Panasonic limpa mesmo. Vamos testar hoje lavando esses tênis que está bem sujo, tá? Eu vou colocar na tomada agora, tá? Aqui, falando com vocês. Já vou colocar na tomada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui no vente mesmo. A minha mão está tudo suja já dos calçados. Vou deixar nesse programa. Porque esse é que eu quero que limpe bem os calçados, tá? Então, eu vou ligar. Vou ligar ela aqui. Aí, já liguei, pessoal. Vocês viram que fez um barulhinho, né? Agora, vamos iniciar. Ó, ele vai começar a girar os tênis lá dentro, tá? Porque essa lavadora é inteligente. Então, ela vai pesar primeiro para ver o nível de água. E ela colocou baixo. Eu vou colocar médio, tá? Para que fique bem coberto os tênis de água, tá bom, pessoal? Está meio embaçadinho aqui. Vamos dar uma passadinha de mão. Agora, vai começar a encher, tá? De água. O que que ela vai colocar? Ela vai colocar o nível médio de água, tá bom? Ó lá. Quando estiver batendo, eu volto para mostrar para vocês se ela batendo, como que ela vai ficar, se vai ficar com sobra, como que ela bate, tá bom? Eu volto para mostrar tudinho para vocês. Então, acompanha aí o vídeo. Será que vai limpar? Tá? Olha aí, pessoal, como está batendo. Bem batidinho, bem tranquilo. Olha isso. Super tranquilo, né, pessoal? Sempre deixa mais água, tá? Cobre bem os tênis para ele não ficar muito sem água. para ele bater tranquilamente, para não danificar a sua lavadora. Assim, eles vão ficar bem limpinho e não vai danificar nada. Dá tudo certo. E depois eu vou mostrar para vocês centrifugando, tá, pessoal? E o resultado final. Então, acompanha aí. Olha aí, pessoal, centrifugando, ó. Centrifugando super bem, tá? Olha aí, ó. Bem tranquila. Não está pulando nada porque ficou bem tranquilo lá os tênis. E eu já volto para mostrar o resultado. Vamos ver se limpou, se a lavadora Panasonic deixa bem limpinho os tênis, né, pessoal? Se dá para bater na lavadora, como que ela age, ó. Ela age muito bem, bem tranquila mesmo. É só saber colocar a quantidade de água certinho, tá, pessoal? Para ela não ficar tem que estar bem com bastante água. Ela bate tranquilamente, tá? Então, já volto para mostrar para vocês o resultado final. Como que ficou esses tênis. Aí, pessoal, já desliguei, ó. Parou a lavadora aqui e eu tirei da tomada porque eu morro de medo, pessoal, de colocar a mão lá dentro porque eu levei já um choque essas lavadoras com inox. Você não pode colocar a mão dentro, tá, pessoal? Quando ela está ligada na tomada. Então, não faça isso porque você vai levar choque, sim. Tá bom? Porque eu já levei, então, eu cuido bastante. Então, vou mostrar para vocês como que foi o resultado dos calçados. Olha isso daqui, pessoal. Olha só. Embaixo, lógico, embaixo é assim, né? Não vai ficar branquinho embaixo porque embaixo é o solado que a gente pisa, então, não fica branquinho. mas olha só isso aqui, pessoal. Ai, ai, ai. Não vou mais lavar calçado na mão. E olha ali, a lavadora ficou super limpinha. Ó, eu vou dizer que as palmilhas não limparam direito, tá? As palmilhas não ficou bem limpinhas, não. Mas o tênis, vamos ver esse aqui. Olha isso, pessoal. Olha, bem limpinho. Só embaixo, né? Que não limpa bem porque não está sendo esfregado e nada mais. Olha só como está. Eu vou filmar bem pertinho para vocês verem. Olha só como ficou bem limpinho. Pessoal, e o cheiro agradável. Cheiroso mesmo. Vamos tirar daqui, vou colocar aqui, depois eu vou colocar tudo aqui em cima para vocês verem. Olha aquele rosinha. Olha só, pessoal, que limpinho que ficou. Olha isso. Olha só. Ai, eu amei o resultado. O que você achou do resultado? Comenta aí. Imagina que você não precisa mais de lavar nem calçado na mão. Que maravilha. Olha isso. ficou super limpinho. Eu amei. Mesmo resultado. Comenta aí para dizer o que você achou. Esse aqui é mais velhinho, mas ainda ficou bem limpinho também. E ele estava bem sujo. Agora eu vou colocar todos aqui em cima e vou mostrar para você. Mas olha, gente, ficou incrível mesmo. Gente do céu. E olha só a lavadora. Não ficou toda suja. Deixa eu focar aqui. Não ficou toda suja. Não ficou com resíduo de nada, viu? E também quando ficar, pessoal, é só você fazer a limpeza interna dela que tem, tá? E fica tudo certo. Não tem problema nenhum que a lavadora é para lavar mesmo tudo. Vou colocar eles aqui em cima e vou mostrar tudinho para vocês. Então é isso aí, ó, pessoal. Coloquei eles aqui em cima. Agora só vou colocar no solzinho para secar, mas precisa ver. Olha só por dentro. Limpa tudinho, tá, pessoal? Ó, o cadarço ficou ajeitadinho. Não precisa tirar, tá? Olha isso. Agora é só colocar no sol, pessoal. Não danifica o seu tênis, tá? Pode usar, pode lavar mesmo. Essa minha lavadora lavou super bem os tênis na Panasonic, tá, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, tá? Comenta aí, deixa o seu like para dizer, ai, Daiane, eu gostei muito do resultado. Gostei bastante dessa dica, desse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!